A palma da louça, olha que coisa bonita Vossa, eu sei, vossa história do rei E agora venha, vá te avisar Ou será que o sinal é aquele E nem sequer se lembra de olhar Aqui na lua já pego na viola E o meu verso começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quando a história a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Com a entrança você nunca sentiu De esquecer as vezes tem vontade Essa vontade o meu peito fez Senhora! 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 Quando tem medo do seu coração Numa saudade você vira sempre estive Você chorando passa no morrão, e eu peço que eu dei e escrevi. Você chorando passa no morrão, e eu peço que eu dei e escrevi.